Curtição, rock doido e aquela gelada e muita gente querendo pegar aquele bronze na praia do Tucunaré. E é claro, a nossa câmera resolveu passear pelos metros de areia mais cobiçados da região para sentir essa vibe do verão marabaense. Tô aproveitando a praia, curtindo essa natureza bacana aqui na Maraba. Tá faltando mais um apoiozinho da prefeitura, não tem? Em vez do, assim, do... Isso, exatamente, abertura do maranês. O cara se sentir mais à vontade, né? Luísa veio com os amigos com aquela necessidade de espairecer. A gente veio se divertir, esses pessoal aqui são do 8, né? E a gente tá aqui se divertindo. Olha, a parede do Tucunaré é pra todas as pessoas que podem aproveitar ela de formas diferentes. Alguns aproveitam ela para tirar um dinheirinho a mais, ó. Quero convidar meu cinegrafista pra gente falar um pouquinho aqui com essas pessoas. Olá, boa tarde, tudo bom? Qual é o seu nome? Oi, Rosana. Oi? Rosana. Vocês estão aproveitando o movimento da praia para tirar um dinheirinho a mais? Sim, nós somos venezolanas. Vocês são da Venezuela? Vocês estão tirando um dinheiro em um boi esses dias? Não, solamente tá trabalhando sábado e domingo, recuei latinha e assim, pra vender, pra comprar comida. O choque de realidade se divide em apenas alguns passos. Alguns lutam para sobreviver, outros para turistar e outros para faturar, como é o caso deste artesão. Conta pra gente, cara, fala um pouco da tua arte. Tem alguns significados também, né? Aqui na praia tá vendendo bastante. Tá sim, tá sim. Graças a Deus. Eu tenho colares, pulseiras, faço tatuagem de rena, a gente faz trancinha no cabelo também. Tem as pedras do signo, você escolhe a pedra, a gente faz o colar na hora. Mostra pra gente o que mais sai aqui no teu trabalho. Sai bastante tatuagem de rena, ela tá fazendo uma trancinha agora. E as pulseirinhas coloridas também. Vocês trabalham juntas, sua esposa? Isso, minha esposa. Tudo bom? Boa tarde. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Chega aqui. Pode vir. Olha, ela é trancista e tá fazendo qual técnica de trança? É tererê o nome dele. É, se chama tererê. Ah, o nome disso é tererê, então. Quanto tempo demora, mais ou menos? Pelo cabelo dela, vai demorar um pouquinho, mas não mais. E aí, você tá gostando pra ficar com um look diferente pro verão? Sim, tô gostando muito. Acho que vai ficar muito bonito. Você sempre quis fazer? Sim, há muito tempo. É a primeira vez que eu faço, mas eu queria fazer há muito tempo. Andando mais um pouco, as nossas lentes flagraram uma forma que chamou atenção na areia. Aqui não é o Rio de Janeiro pra ter estruturas na areia, mas a gente encontrou um artista, mano. Que parada é essa? Conta pra gente. É, esse negócio ficou legal. Ficou da hora, não foi não? Eu dei uma ideia aí do nada, eu ia fazer só uma parte da FF logo tudo aí. Já pensou em fazer alguma coisa do tipo assim na praia pra chamar a atenção dos turistas? Não era ideia não, mas deu certo. Na verdade, a galera tá parando muito aqui, né? Pararam demais, tiraram foto aí, tirei foto com a galera também. Mostra pra gente a tua obra de arte, como é que surgiu isso aí? Foi das belezas naturais da cidade? Mostra aí, cinegrafista. Pode crer, eu tava indo aí, a galera passando aí as novinhas e tudo mais aí, fui analisando e reproduzindo. Analisando e reproduzindo, essa foi a técnica do Asdra e Silva, nosso artista marabaense. Na praia rola tudo, pode soltar aquela pipa, brincar, fazer esportes como essa galera, que montou uma própria quadra de vôlei. Ah, tá sendo muito bom, é, futebol e esporte é sempre muito bom, a gente tá aqui entre amigos, jogando um vôlei, numa tarde agradável, num rio muito bom, mano. É, o que tem pra dizer é isso, é, venham, venham curtir. Angélica, arrecado especial pra você, estão perguntando por quem? Para a Angélica. Aonde que ela tá? Eu não sei. Angélica, tá faltando você nessa praia, sabe por quê? A gente encontrou mais gente especial, chega mais Vlana Marcele na tela do SBT. Estou aqui na praia do Tucunabit, com a família toda reunida. Mostra aqui, mostra aqui. Cadê o grito, meu povo? A vibe do Tucunara é essa, né, Vlana? É isso aí, olha, um local pra curtir com a família, super maravilhoso, climinha, né, super agradável. Inclusive, trazer a família é uma coisa maravilhosa, trazer os amigos, né, local certo, Tucunabit, pra curtir com segurança e muita diversão. Mas pra finalizar essa matéria com chave de ouro, a gente não poderia deixar de entrar nessa água, né, Vlana? Vamos, vamos. A gente vai entrar nessa água, peraí, Vlana. Será que eu tiro a bermuda? Eu vou tirar? Tira. 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 Tira.